Hoje vamos falar da batalha que deu fim ao terrível reino de Angmar, no nordeste de Eriador. A BATALHA DE FORNOST Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Batalha de Fornost, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Hélder Alves Fonseca. Em 1409 da Terceira Era, o Rei Bruxo de Angmar tinha invadido o Reino de Arnor. Os detalhes disso foram contados lá no TT nº 385. É interessante que vocês assistam lá para ter todo o contexto histórico. Após séculos de conflito, mensagens de ajuda foram enviadas ao Rei Earnil II de Gondor. O Rei foi informado que seus parentes do Norte estavam em situação complicada e que Angmar preparava seu ataque final. O Rei enviou seu filho Earnur com uma frota de navios para Lindon a fim de ajudar os Dúnedain do Norte. Porém, já era tarde demais. Antes que a frota alcançasse Lindon dois anos depois, Arthedain já tinha sido destruído na Queda de Fornost, em 1974 da Terceira Era. Pouco se sabe dos detalhes da Queda de Fornost, mas a capital foi tomada e o Rei Árvedoy fugiu para as Colinas do Norte, North Downs no original. Como já foi contado antes aqui no TT, Árvedoy fugiu cada vez mais para o Norte e chegou por fim à Baía de Foroshel. Lá, ele pereceu quando um navio que ia resgatá-lo afundou no gelo. As forças remanescentes da Queda de Fornost fugiram para o oeste e passaram sobre o rio Lune, chegando ao reino élfico de Lindon. Quando Earnur chegou com sua enorme frota nos portos, houve grande alegria e contentamento entre elfos e homens. Círdan, senhor de Lindon, convocou todos os que lutariam tanto de seu reino quanto dos remanescentes dos Dúnedain do Norte. Todos os preparativos foram feitos e a hoste do oeste marchou para o leste. A hoste do oeste era liderada por Círdan e pelo príncipe Earnur de Gondor. Seu vasto exército era composto dos elfos de Lindon e Valfenda e Dúnedain do Norte e do Sul, os Gondorianos. Mas havia também Homens do Norte de Rovanion, que tinham vindo dos Vales do Anduin, do outro lado das Montanhas Nevoentas, com seus cavalos. Como já vimos antes aqui no TT, esses Homens do Norte deram origem a vários segmentos, entre eles os Rohirrim, os Bardins e da Cidade do Lago. Além de todos esses poderosos guerreiros, havia também um destacamento de Arqueiros Hobbits, até porque o povo pequeno devia fidelidade ao Rei dos Homens. A hoste do oeste cruzou o rio Lune e foi desafiar o Rei Bruxo Enfornost, que estava dominada por sua gente maligna, tendo usurpado a Casa e Governo dos Reis. O Rei Bruxo ficou sabendo da chegada da hoste, mas em seu orgulho não aguardou o ataque dos inimigos em sua fortaleza. Saiu ao encontro deles com a intenção de varrê-los, como já tinham feito com outros para dentro do Golfo de Lune. Mas a hoste do oeste atacou as forças de Angmar saindo das Colinas do Vespertuvo, Rios of Evending no original, M Uyall e Sindarin. Houve uma grande batalha na planície que fica entre o Lago Nenuyall e as Colinas do Norte. O exército de Angmar começou a ceder e se retirar na direção de Fornost, quando o principal grupo dos Cavaleiros que contornaram as Colinas desceu do Norte, dispersando-o em grande tumulto. Vendo que sua ruína estava próxima, o Rei Bruxo reuniu o que pôde e fugiu para o Norte em direção a Angmar. Mas antes que pudesse chegar à sua capital, Carnidum, foi alcançado pela Cavalaria de Gondor liderada por Earnor. Ao mesmo tempo, saiu de Valfenda uma força sob comando do Senhor Élfico Glorfindel. Foi assim que Angmar foi completamente derrotada e disse que não restou nenhum homem ou orque daquele reino a oeste das Montanhas Nevoentas. Mas dizem que quando estava tudo perdido, apareceu repentinamente o próprio Rei Bruxo, de vestes negras e máscara negra montado em um cavalo negro. O temor dominou todos os que o contemplavam, mas ele escolheu o Capitão de Gondor para a plenitude de seu ódio, e com um grito terrível, cavalgou direto sobre ele. Earnor lhe teria resistido, mas seu cavalo não pôde suportar aquele assalto, e desviou-se e o levou para longe antes que ele conseguisse dominá-lo. Então o Rei Bruxo riu-se, e ninguém que o ouviu jamais esqueceu o horror daquele grito. Mas nesse momento veio cavalgando Glorfindel em sua montaria branca, e no meio de seu riso, o Rei Bruxo voltou-se em fuga e passou para as sombras. Pois a noite desceu sobre o campo de batalha, e ele se perdeu, e ninguém viu aonde foi. Com isso, Earnor cavalgou de volta, mas Glorfindel observando a escuridão crescente, disse, Não o persigas! Ele não voltará a esta terra. Ainda está muito longe a sua sina, e não cairá pela mão de um homem. Estas palavras foram lembradas por muitos, mas Earnor ficou irado, desejando apenas vingar-se pela sua desgraça. Assim terminou o Reino Maligno de Angmar, e assim Earnor, Capitão de Gondor, conquistou o principal ódio do Rei Bruxo. Mas ainda iriam passar muitos anos para isso ser revelado. O Norte ficou assim livre do terrível reinado de Angmar. Porém, Arthedain tinha sido destruído. Por isso, os Dúnedain remanescentes se tornaram um povo nômade, os Guardiões do Norte, sobre os quais nós falamos tudo lá no TT nº 151. Aranarv, filho do falecido Rei Arvedui, se tornou o primeiro chefe dos Dúnedain, como nós já falamos lá no TT nº 215, sobre a linhagem de Aragorn. Foi assim que, ainda durante o reinado de Earnil em Gondor, o Rei Bruxo voltou para Mordor. Reuniu os outros Nazgul e tomaram a cidade de Minas Ithil, que recebeu um outro nome. Mas essa é uma história para um outro vídeo. Reuniu os outros Nazgul e tomaram a cidade de Minas Ithil, que é uma história para Mordor. Hoje nós vimos os detalhes da batalha que expulsou de vez o Senhor dos Nazgul do Norte e também pôs fim ao reinado de terror de Angmar. Muito obrigado a todos os nossos padrinhos, madrinhas e quem compra pelos links do TT lá na Amazon. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe seu like. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Clica no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. E sigam também os nossos parceiros, os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!